Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você integra seu login pra dentro da console da AWS com o serviço de AD gerenciado por eles. Então eu já mostrei em alguns vídeos como você cria esse serviço de AD com o Microsoft AD, como que ele funciona. Já falamos também como você faz join servidores Windows, como você cria usuário e falamos até como você faz join servidores Linux. Agora chegou a hora da gente falar como que você faz o join, né, que seria um join, com a sua console AWS pra você conseguir acessar através de SSO. Beleza galera, a primeira coisa que você tem que fazer é, aqui embaixo quando você abre o directory, você clica no seu AD, você desce e vem aqui na opção AWS Management Console e você tem que habilitar. Quando você clica em habilitar galera, ele vai habilitar aqui, beleza? Ele habilitou. O que acontece? Ele vai mostrar todas as roles que você tem desse tipo de gerenciamento pra DS. Eu tenho uma aqui que eu criei faz tempo, então não vamos usar essa, eu vou criar uma nova. Vamos fazer o seguinte, abre o serviço de IAM, IAM, aqui dentro de IAM eu tenho os roles, eu vou criar um role que ele se chama, ó, o role ele tem que ser de directory, então directory, cadê? Aqui, directory service. Então ele vai ser um directory service, ele vai dar acesso, vou colocar administrador, tá pessoal? Só pra exemplificação, ou melhor, full read access, full read, read only. Só quero achar, ah, tá aqui, depois de um minuto achei, beleza, read only access, seleciono ele, next, next, vou colocar aqui, ó, grupo de DS, né, então vou colocar um padrão DS, read only access. Beleza, criei a role. Essa role, galera, ela não é pra adicionar em servidores, ela é uma role de directory service, é o que a gente selecionou. Isso quer dizer que se eu vier aqui e dar um refresh, olha só, a outra que eu tinha, eu já tinha deletado, então ele até sumiu, mas ele vai aparecer todas. Como tá ativo, eu consigo selecionar nessa role. Hoje não tenho nenhum usuário ou grupo delegado a essa role, mas se eu clicar aqui, eu consigo delegar usuários ou grupos a essa role. Isso quer dizer que se eu adicionar o meu usuário, vou adicionar só um usuário, eu poderia adicionar grupo, tá pessoal? Usuário Douglas, que é o usuário que a gente criou, que é o usuário que eu tenho acesso ao Linux, o usuário que eu tenho acesso ao Windows, e agora vai ser o usuário que vai ter acesso ao console. Ó, eu adicionei o usuário Douglas, claro que o ideal é adicionar grupos, mas beleza. Adicionei o usuário Douglas, agora eu vou ver aqui em, ah, add não, já adicionou, então vou voltar. Se eu descer aqui, olha o que ele mostra, delegated users 1, então delegou certo, um usuário e nenhum grupo. Isso quer dizer que, se eu acessar por SSO através da console, ele vai funcionar como usuário do AD. Será que é verdade? Vamos testar? Então beleza, vou ver aqui em cima, tá vendo, ó, application access URL, eu vou criar uma URL, vai se chamar AWS CloudNinja, CloudNinja, create, ah, o alias já existe, então vou colocar AWS, vai, temp, vou louco, roubar o meu alias, beleza. Fechou, ó, criou. Isso quer dizer que se eu copiar isso daqui e abrir uma janela incógnito, ele vai mostrar isso daqui. Isso provavelmente é porque ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Ele demora um pouco pra refletir, se eu der um Ctrl R, ele já já vai aparecer. É um, alguns segundinhos pra refletir. Enquanto isso, deixa eu escrever aqui console, pra ver se mudou alguma coisa também. Beleza, mas não foi só sorte, porque quando eu seleciono, ó, agora ele abriu. Ele já integra com WorkDocs, ele integra com outros serviços da AWS. Então, se você quer acessar em específico a console, pessoal, você tem que escrever barra console. Mas, ó, só provando, naquela hora ele demora um pouquinho, então não assuste. É normal ele demorar. Então, tá bom. Eu vou colocar o usuário Douglas, a senha do meu AD. Olha só. Autenticando para a AWS console como ts-read-only-access. Isso quer dizer que ele tá acessando como é o Roly. Isso é muito legal. Então, a primeira vez, eu já anotei isso, que geralmente a primeira vez ele demora um pouco mais pra acessar. Já teve caso, até que eu falei, nossa, que demora. Eu dei um refresh, né, igual eu fiz agora. E olha só, ele apareceu a sessão expirada. Aí eu vou lá e digito novamente a senha e ele vai mais rápido, pelo incrível que parece. Ah, é um hacking, né? Uma gambiarra. Então, beleza, funcionou. Deixa eu ir lá pra OSS1 pra ver. Olha aqui em cima, ele fala quem é o usuário, o que é. Olha, ele até abriu em português aqui. Geralmente tá em inglês. Então, esse 2. Aqui em S2, pessoal, eu vou conseguir. Eu tenho full read-only-access. Isso quer dizer que eu não consigo fazer mais nada além disso. Selecionar. Actions. Terminate as servidores. Vamos ver se funciona? Não funciona, é claro. Porque eu só tenho full read-only-access. Tá bom, galera? Então, é assim que você integra até o seu serviço de AD com a console AWS. É isso daí, pessoal. Então, pessoal, esses são os vídeos que eu gostaria de mostrar sobre Microsoft e AD dentro da AWS. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever pra continuar recebendo dicas. Tá bom, galera? Isso daí. Até o próximo vídeo.